Tungu-dungu-tac-tum-dum Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fiz o juiz, tá tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Tungu-dungu-tac-tum-dum 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 Tungu-dungu-tac-tum-durum Tungu-dungu-tac-tum-durum Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que ter que correr O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Ainda eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Faz Faz Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te, te encontrar Quero te, te encontrar Quero te, te encontrar Quero te encontrar Tum-tum-tum-tum